É a fonte do funk, tá bom? DJ Paulinho de novo, aí cê gosta, né? Paulinho! Ela chegou no baile funk, procurando nós Só insanidade, só menor feroz Tu sabe o procedimento, né? Nem preciso falar Tu sabe o procedimento, né? Nem preciso falar Seita na piroca até o dia clarear Seita na piroca até o dia clarear Seita na piroca até o dia clarear O dia empurrando firme, o dia tava raiando Ela cheia de orgasmo e minha piroca entrando Cheia de orgasmo e minha piroca entrando Foi no baile do Pantanal, o dia tava raiando No doce do singa, o dia tava raiando Ela cheia de orgasmo e minha piroca entrando Cheia de orgasmo e minha piroca entrando Cheia de orgasmo e minha piroca entrando Fica com Deus, tá? Até amanhã, beijo 11 da manhã, ombrela protege do sol 11 da manhã, ombrela protege do sol E o beat que vai tacar na boceta da Karol O Coban que vai tacar na boceta da Karol Então, hoje da manhã, deixa a boceta da Karol Seita na piroca até o dia clarear Seita na piroca até o dia clarear O dia empurrando firme, o dia tava raiando Ela cheia de orgasmo e minha piroca entrando Cheia de orgasmo e minha piroca entrando Foi no baile do Pantanal, o dia tava raiando No doze do singa, o dia tava raiando Ela cheia de orgasmo e minha piroca entrando Cheia de orgasmo e minha piroca entrando Cheia de orgasmo e minha piroca entrando 11 da manhã, ombrela protege do sol 11 da manhã, ombrela protege do sol E o beat que vai tacar na boceta da Karol O Coban que vai tacar na boceta da Karol Murilo que vai tacar na boceta da Karol Então, 11 da manhã, fica com Deus, tá? Beijo